A CIDADE NO BRASIL 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 O que aconteceu, quem sabe o dia, o dia de amanhã quem sabe é Deus Entendeu? Mano animal, que é na hora de limar Eu enquanto homem mal, quem sabe é Deus, você se ilude Deus sabe que o dia é de amanhã, no hoje eu sei de todas as atitudes Aê, quem vê que eu vou aniquilar, respeito pelo direito de Deus Mas eu também sei respeitar, sabe de atitude, você se ilude Já manda lá pra cima e vai saber a latitude E quem vê, otário aqui na disciplina, então venha com você Só me desanima, é latitude, isso é verdade Não precisa mandar lá pra cima, aqui embaixo você já sentiu a gravidade Aê, 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 aê Você quer mandar lá pra cima, eu já destravo Só que eu sou hoje o caído e nessa guerra eu sou o oitavo Ele é o otário, mano, quem diria Só que é esse, o Zé Corrinho, o que tu vigia Não tem o que eu sou hoje pra tu Já terá no seu amor, o que te rena com o grupo Muito barulho bem com o Tiozzi, mas do rap Muito barulho bem com o Tiozzi, mas do Gordão Do rap, do rap, do rap Do rap, da próxima fase